Como era assim, mais ou menos, o que foi para esses artigos, por exemplo, por até um golpe? Eu mesmo, eu mesmo. E era que trazia esses artigos? É para mim, eu mesmo aqui, aqui no golpe mesmo, eu como vivia, muito para ter um passado também, para ter um papel, um pé, um pé, um lixo, mas saía para aqueles caminhões, cheio de lixo, lixo da merda, lixo da coclama, lixo da peixe, e já usava o dedo mangue. E daí, se formava um acervo, e pessoal, os que eram mais sabidos, olhavam a sua casa. Eu, como da indignidade, não consegui fazer uma casa aqui, entendeu? Porque a gente era garoto, menino, não tinha experiência de nada.